Oi, gente, tudo bom? Se você ainda não assistiu Maníaco do Parque, pense duas vezes antes de assistir, porque o roteiro, infelizmente, é bem ruim. Primeiramente, vamos falar do diretor. Ele é o mesmo diretor de A Menina Que Matou Os Pais, O Menino Que Matou Meus Pais, Quem Matou Os Pais, que é a trilogia, né? Eu gostei bastante, tá? Do filme da Suzane. Tem gente que não gostou, né? Eu gostei bastante, tá? Inclusive, recomendei, né? Pra outras pessoas que não achei de todo mal. O roteirista, por mais que todo mundo esteja 50 pedras na mão pra atacar nele, que o roteiro é péssimo, que os diálogos são ruins, eu não conheço outros trabalhos dele como roteirista, pesquisei outros filmes que ele escreveu, encontrei uma lista até grande, mas não conheço nenhum, além de Kardec, que ele foi um dos roteiristas de Kardec, e eu gostei de Kardec. Então, sendo o único trabalho que eu assisti dele e o Maníaco do Parque agora, eu fiquei balanceada, né? Eu tenho um trabalho bom dele em uma mão e um ruim em outro. Falando de coisa boa, né? Porque nem tudo no filme é ruim, nós temos a atuação, né, de Silveira Pereira, que tá todo mundo elogiando. Eu não conhecia ele, não conhecia outros trabalhos dele. Pesquisando, vi que ele atuou em Bacurau, não assisti Bacurau. Eu sei que é muito sinistro, uma cineasta, né, toda envolvida com o cinema, não ter assistido Bacurau, mas não, não, não é minha vibe, gente. Não me apetece, eu sou do terror. Vamos voltar ao filme do Maníaco do Parque. Eu gostei muito das cenas mostrando São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, tenho muito carinho por São Paulo, então sempre que eu vejo, assim, cenas de São Paulo mesmo, sem ser aquelas passagens de drone, que só mostra a ponte do Morumbi, sabe? Que eu já acho que ficou muito batido. Quando mostra realmente São Paulo, São Paulo mesmo, eu acho muito legal. eu quero entrar dentro do filme pra respirar São Paulo. Mas vamos lá. Primeira cena do filme, que é muito criticada, né, que é a introdução, que ele tá lá no Ibraquera, andando de skate, uma música animada, e aí ele chama uma garota pra entrar no matagal, né, a menina não volta, só ele volta com a roupa, tem um pouco de sangue, vai patinando, e aí se forma uma poça de sangue, aí da introdução do Maníaco do Parque. Todo mundo tá falando que a cena que deveria começar, o longa, seria a cena dele já chamando, abordando a menina pra sessão de modelo, tudo, né, mostrando modos operantes. Eu, sinceramente, pra mim não faz muita diferença não, tá? Agora tem que fazer... Agora filme também tem que ter retenção? Pô, gente, já não basta a questão de retenção no YouTube, no TikTok, Instagram, tudo, né, essa cultura de retenção, né, manter o usuário ali assistindo, esse negócio já ficou chato também. Então, não é a primeira cena do filme, mas é a segunda, tá legal, tá ok. Eu achei interessante, sim, eles colocarem ele primeiro como uma pessoa comum, né, praticando lá o hobby dele, tal, sendo um cara normal. E aí, né, olha só, ele é um cara normal, mas ele também é perigoso. E aí já mostra a cena dele trazendo a menina, né, seduzindo pra tirar as fotos. Eu não achei ruim, não, tá? As pessoas, ultimamente, estão muito severas com os cineastas. Eu também acho que não... Eu, se eu tivesse dar uma nota pro filme, eu daria... Ai, gente, cinco. E aí, galera, Fred Grug aqui na área, como é que vocês estão? Já são inscritos do canal? Ah, ainda não? Para com isso, meu. Clica logo no botãozinho aí de se inscrever. Para de malandragem. Não seja assim, não. Senão eu serei seu eterno pesadelo. Não é pelo roteiro, é por pessoas que estão além. Quem é culpado desse filme ter sido um nota cinco é produção executiva, tá? Quer colocar a culpa em alguém? Olha, porque eu entendo. É produção executiva. Essa personagem Helena, né? Que é o grande problema da trama, né? A jornalista, né? Que acaba tirando foto do maníaco do parque. Tanto que o diretor fala muito, né? Colocar aqui no vídeo algumas notícias sobre o filme. Que ele diz que o protagonista não vai ser o Francisco, mas sim a Helena. Para trazer uma representatividade para as vítimas. E isso estraga a história. Porque o filme não é As Sobreviventes do Maníaco do Parque. O nome do filme é Maníaco do Parque. Quem está trazendo o clique para as pessoas assistirem o filme é ele. Infelizmente é isso. É o Francisco que está trazendo as pessoas para a M-Vídeo para assistir o filme nominado Maníaco do Parque, não é? A investigação de Helena contra o Maníaco do Parque. Eu achei que foi vendido uma coisa e entregue outra. Por isso que as pessoas estão criticando tanto. E aí sim, né? Estão reclamando com direito porque foram para assistir uma coisa e pegaram outra. Outro ponto aqui. Quem é fã de True Crime leva isso muito a sério. As pessoas gostam e gostam muito mesmo. Elas vão atrás de detalhes, né? A gente sabe, né? Quem gosta disso realmente vai muito a fundo. Então, é ainda um mercado que no cinema brasileiro até onde eu me recordo dos seriais killers brasileiros não tem muito filme. Vamos lá. A gente tem a da Suzane. Temos agora a do Maníaco do Parque. Eu mesma. Pode ter outros. Mas eu não me lembro. E nós temos serial killers aqui, né? Que dariam boas histórias. Eu acho que um dos mais famosos é que eu acho Paulinho Matador. É Paulinho Matador? Gente, pelo amor de Deus. Vou pesquisar. Voltei. Voltei de minhas pesquisas. Tedrinho Matador. Nossa. Olha, gente. Eu não sou de crime. Eu não sou muito. Eu sou... Pra mim, filme de terror é uma coisa. True Crime é outra. Eles não são do mesmo universo. Por mais que eles andem um pouco juntos. Pra mim, são coisas completamente diferentes. E eu me interessaria muito de assistir um filme do Pedrinho Matador. Porque ele é um serial killer que ele diverge opiniões. Tem pessoas que falam que ele salvou mais vidas do que ele matou. E tem outras pessoas que não. Não importa. Toda vida é uma vida. E etc. Então isso é trazer um debate social muito interessante. As pessoas iam se envolver bastante, né? Eu, quando eu descobri a existência dele, né? E como eu falei, não é um assunto que me interessa. Mas até eu fiquei, assim, instigada em saber mais. Em ouvir mais. Então, eu acho que foi isso que acabou estragando, né? Toda a questão do maníaco do parque. Se perdeu o serial killer pra ir pra uma história de storytelling completamente diferente. Que traz a Helena que tem problema com o pai. O pai não está mais vivo, né? Deixou um apartamento pra ela de herança. O que que isso me traz pra história? Nada! Né? A irmã dela também não faz muita diferença ali. A irmã dela tem uma cena que ela explica pra Helena como é que um serial killer age pra cometer seus crimes, né? Tipo, uma informação de chat de EPT. Parece que ela perguntou da Alexa. Alexa, como é um serial killer? Sabe? Foi, assim, resposta robótica. Então, eu não sei quem tem a culpa aí se é o roteirista. Eu acho que não. Eu acho que o roteirista estava a comandos maiores. E aí, tipo, ah, precisamos de uma história de serial killer do maníaco do parque. Porém, tem que ter um viés feminista. Que tal se a gente... Porque eu acho que a única coisa que me lembra um pouco disso que não é, parece... Mas o caso da Boate Kiss, né? A série da Boate Kiss também faz isso, né? Ela fala das vítimas, né? Do... Da Boate Kiss no primeiro episódio. E depois ela conta a história, ela vai focar a história nos pais, né? O dia da Boate Kiss é o primeiro episódio só. E depois, né? Vai em busca da justiça, das vítimas da Boate Kiss. Não ficou feio. Essa série é muito boa, né? Então, essa questão de querer ser politicamente correto o tempo todo é legal, né? Mas tem que saber dosar. Porque já falava meu pai, quando eu era pichotinha, meu pai já falava Minha filha, tudo que é demais não presta.